Música Começa aí a partir de agora, a quinta rodada, começa a partir de agora, vai Everaldo, vai Ninguentos E Everaldo Lampi desce trabalhando aí, é São Paulo, o capitão trabalha, vai no banho, vai montando animal, Rojo Bingo E Everaldo desce, chama na mão, canhote, vai desequilibrar, zero Vem Fer, já vem na pinta, volta, vem Fer, vem Celso Vitório, pra hoje o Vem na pinta, voltando animal, Jack Hollander, aí é o Fer Aí é o Fer que vai descendo, representação, Sargipana, trabalha, vai no boi Lá dentro pelo Celso Vitório, aí o Fer trabalha, vai na calda do boi, faz a volta Acredita, a Fer vai pra faixa, desce, joga na mão, canhote, vai desequilibrar, cai Valeu, boi Ô, cavalo Opa, vem na pinta, vem para o banho da sua vez, voltando volta, vem a 33, a dupla Vem no Morão, já fica atento e prepara pra virar, Moventura pra vir em seguida Final do derby, e agora que o bicho vai pegar aqui no Parque Milane, em Caruaru, aqui no Pernambuco Cavaleiro que se apresenta, vem agora, aí Marcos Vinicius, o cavaleiro que se apresenta, ele vem aí E voltando Strong Jack, aí é filho da lenda, é filho do rei que vem agora Ele passou volta, controlou, passou volta, controlou, sensacional, tá com você garota, é pra fazer valer, segura Olha o boi Erasmo Ventura que vem agora, montando animal, Pepe Jack, o Anderson que monta a relíquia e se representa Sinibu, vem as Alagoas, Aras Soares Representando o estado Alagoano, vem agora, mais um filho do rei, Rolando Jack na pista agora Alô meu povo, ele é outro zoom, vem agora, Erasmo Ventura, montando Pepe Jack, vem aí É o filho do rei, Rolando Jack agora, outro zoom, aí vem, Erasmo Ventura na ponta do protetor, passou volta, controlou, sensacional Vem pra cá meu povo, meu Pepe Jack tá com você, segura Olha o boi O que vai chegar agora, pela TV vaquejada, estamos na disputa final da categoria derby portal Outros zoom, Valter Xavier, Valter Xavier, deixa passar, deixa correr E a disputa final do derby, ele volta, diazinho, Lio, menor A ponta do protetor, passou volta, controlou, vem com tudo Tá com você, Valter, é pra fazer valer, segura, Valter Xavier Zero Celso, vitória e dois santos, Júnior, que vem agora, fazendo Yara e São Francisco, cabaceira do Paraguaçu, vem a Bahia Montando animal, Ciroc Apolo, volta 30, 39, vem que vem agora, vem Juninho Aí vem o cavaleiro, Celso Júnior, agora na ponta do protetor, Celso Júnior Ele vem na ponta do protetor, passou volta, controlou, representando a Bahia Ele volta, Ciroc Apolo, tá com você, segura, Celso Júnior Olha o boi E o boi Aúma e a Filho, que vem agora, representa o Ara G.M. Cruz, é o Juazeiro do Norte Vem ele, verdinho, chegando, voltando, Elzo Ruiz Ele, Juazeiro do Norte, é o Ceará, que se apresenta, vem agora Elzo Ruiz, é o Raulzinho, Raulzinho vem agora É o Norte Rio Grande, se representando o Ceará, deixa passar, deixa correr Aí vem, o vaqueiro Raulzinho, Elzo Ruiz Ele vem na ponta do protetor, passou volta, controlou, sensacional É o Ceará, que vem agora, tá com você, Raulzinho É pra fazer valer, segura Olha o boi Carlos Rodrigues já vem na pista, Carlão Tarumorel, representando a Grupa Ecuária do Prata A equipe que representa o Grupo Pimentel, E.M. Bonitos Outro, sou o Venor, eu vou aqui no Carlão, Carlão que vem agora, representação E vem, do Fernando, deixa passar, Carlão Vem aqui no vaqueiro, Carlão, vem aí Um, não, 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 não Ele vem na ponta do protetor, passou volta, controlou, tá com você, Carlão É pra fazer valer, segura Zero Sem aproveitamento É, Dilson Patrício dos Santos, tá na pista, a dupla que representa o Ara Zingara, que é Toritama Representando o Toritama, representando o Toritama, representando o Toritama, representando o capital do Dizão O Toritama, o Carvalho do Supremo, o Coronel, ele passou a volta, controlou, sensacional E o José Dilson, é pra fazer valer, segura Valeu, boi Geraldo José de Moraes, que vem agora, é o Geraguerra, que vem montando o Easy Jack Diego Ele vem agora, montando o Easy Jack Diego Representando o Beato do Toritama Aí vem ele, o Carvalho do Geraguerra, passou volta, controlou, sensacional E pra fazer valer, garoto, segura Valeu, boi Viu, boi Dez duplas desfilaram até o presente momento, Tãozinho Sete fizeram Três erraram Isto Ó, Dejaí, o Sampaiva, que volta agora, para finalizar a rodada Aí vem o Carvalho, Dejaí, o Subaiva Vão, Tãozinho, do Rússia, feita, ele passou, volta, controlou, sensacional Tá com você, garoto, é pra fazer valer, segura Dejaí, Wilson Valeu, boi Com esse resultado, o Simão Loutor Oito duplas fizeram na rodada Isto Ô, Juca Fala, meu véi Os vaqueiros entraram no acordo entre eles aí, hein? Fica R$4.500 no primeiro lugar e as demais vagas de R$1.500 Beleza Agora a representação do Sergipe, vem agora É o vaqueiro pé que se apresenta, ele volta a Jack Holland Jack Holland, vem agora Aí o vaqueiro pé, é pé, é o Sergipe Para voltar pra cá, deixa descer Aí vem o vaqueiro pé, no meu DJ Vem agora Jack Holland, vem agora Pra buscar o título de campeão da ponta do protetor Ele passou, volta, controlou Tá com você, vé É pra fazer valer, garoto Zero Marcos Vinícius, Beto de Moura É que vem agora, vem aí Montando Strong Jack É que vem agora, volta, vem para se apresentar Representa o ARAWB, Bodocó Aí volta o título de campeão Que vai pra casa Título de campeão da categoria derbel Ele vem agora Apontando o protetor Ele morre com o Strong Jack Ele passou, volta, controlou Sensacional Tá com você, Marcos Vinícius É pra fazer valer, pega, segura Zero Sem aproveitamento Erasmo Ventura Que vem agora Montando o Pepe Jack Olha o boi Celso Vitória E do Santo Júnior Montando o Ciroca Paula E o Celso Vitória Montando o Plep Por Mary A dupla que representa Fazenda São Francisco Cabaceira do Paraguaçu Vem a Bahia E o Chegou o resultado aqui da senha 30 e 12 30 e 12 De fé Foi o alternativo Julgado O resultado permanece zero Ok Celso Vitória E do Santo Júnior Montando o Limão Ciroca Paula Fazenda São Francisco Vem a Bahia Cabaceira do Paraguaçu Tá na pista Medo De não ter mais você poder Por isso Eu tô Eu tô Passou volta Contolou Aí Jeremi Cruz Tá com você Raulzinho É pra fazer Vá ter segura Olha o boi Morreu o boi É Deus São Patrício dos Santos Vem aí Representa o Arasigara E a Toritama Montando Donatella Colonel Vem a Donatella Colonel Representa o Arasigara Representação de Toritama Representa o Pernambuco Vem aí Bora, bora, bora Bota a posição Bota pra descer Deixa descer Deixa passar Deixa correr Deixa correr Aí vem O que é o Valerio Edilson Patrício Vem aí Donatella Colonel Ele passou Volta a controlou Esse Cigar É Toritama Eu perdo O que tá com você Edilson É pra fazer Valerio Garoto Zero 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 Aproveitamento Gera Guerra Que vem agora Vem Gera Já pode vir Ver o Easy Jack Diego Posto Carvel Aí a Carpina Que vem agora Verdinho Vem com ele Eternal O que é o Valerio Edilson O que é o Valerio Edilson O que é o Valerio Edilson Deja Ilson Deja Ilson Paga Vem aí Ele protege a rodada agora Ele volta por O oxão Pepita Vem agora A boca do protetor Ele já passou Volta a controlou Tá com você Deja Ilson É pra fazer Barra É garoto Zero Sem aproveitamento Celso Júnior Que volta na peta Vem cabaceira Do Paraguaçu Vem a Bahia Aras São Francisco Coração Se junho É o cavaleiro Que se apresenta Ele vem aí Representando o Estado Bahia Equipe da Bahia Vem aí Celso Celso Júnior Volta do Ciro Que é Paulo Vem agora Bora Bora Aí vem O cavaleiro Celso Júnior É pra fechar a rodada Agora Representando o Fazenda São Francisco Vem aí Aí falou Título de campeão Vem na ponta Do protetor Passou Volta a controlou Sensacional Tá com você Celso Júnior É pra fazer Balei Olha o boi Rio boi Com esse resultado Simão Três duplas fizeram Três fizeram E cinco Perdeu E na cobertura Vem agora Ele volta Pepe Jack Controzou Erasmo Ventura Representa No Estado De Alagoas Vai lá Por trás Deu boi Deixa passar Vai lá Deixa aí Boi na frente Vai lá Pra correr Bora 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 Erasmo 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 Ventura Aí vem O representante Do Estado De Alagoas Ele vem na ponta Do protetor Passou Volta a controlou Ele volta O Pepe Jack Ele vem pra ser o campeão Tá com você Erasmo É pra fazer Valer Segura Zero Sem aproveitamento Celso Vitória Do Santo Júnior Que vem agora Vem aí Aqui pela Bahia Vem montando O Ciroc Apolo Já prepara Pra vir Raul Maia Filho Já vem em seguida Aí o Celso Júnior Celso Júnior Ele vem enxerar Do seu pé Celso Vitório Aí entrou pra D Pai Filho Buscando o título De campeão Celso Júnior Vem agora Ele volta Troca Apolo Foi para Ele ficou Pra trás Aquele Raulzinho Que ele se apresenta Ele vem aí Representando O Ciroc Agora Representou O AGM Cruz Ele vem na ponta Do protetor Passou Volta Controle Sensacional Eu sou Ruiz Vem aí É pra ser o campeão É que tá com você Segura Raulzinho Vai Pega Segura Garoto Zero Xiu Pegada Foi essa Meu DJ Ô Letícia Fosse pra onde Danada Aí o Celso Júnior Vaqueiro Que vem aí Ele pode ser o campeão Ele pode ser o campeão agora Ele vem em busca do título De campeão Se ele fizer valer Ele é o campeão Representa a Bahia É o Ciroc E o Paulo Vem agora Tá com você Celso Júnior Pra fazer valer Valeu 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 boi Viu boi Olha a atenção O doutor O doutor Que graças a Deus Fico Fico sem palavras Meio de comunicações Senhoras e senhores Chegamos ao final Da grande disputa Do derby Ele Celso Júnior Estirado pelo seu pai Celso Vitório Foi o grande campeão Tá de praia O doutor O doutor O doutor Teo E o Legenda por Sônia Ruberti